Hoje, segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016, começa mais uma edição do Jornal da Interativa. Começando mais uma edição do Jornal da Interativa e falando aqui da política da cidade de Ponto Novo, que cada dia mais vem esquentando. E no último sábado, dia 28, aconteceu o encontro político da oposição. Com os partidos PRB e PSB. Mediado pelo ex-vereador Elilson Gama, o encontro contou com a presença do deputado federal Jorge Sola do PT. Segundo Elilson Gama, a reunião tem como objetivo traçar metas visando as eleições de 2016. O projeto que busca fortalecer o grupo junto à população e diagnosticar a necessidade de uma oposição forte e unida. Com o discurso coeso, foi apresentado dando fortes indícios que, de fato, é possível chegar a uma união. Desde que, no ano passado, o partido de oposição de Elilson Gama vem se reunindo, buscando apoio e nomes fortes para o pleito de 2016. Ainda não há definição sobre o nome que pode envolver a oposição. Mas o nome de Elilson Gama é o mais provável para o pleito de 2016. E aqui na cidade de Ponto Novo também, hoje, nessa segunda-feira pela manhã, aconteceu uma manifestação pedindo o reajuste salarial dos professores. Isso mesmo, das salas para as ruas. Aconteceu nessa segunda-feira, dia 28, professores de Ponto Novo realizaram uma manifestação percorrendo diversas ruas da cidade. Acompanhados de carro de som e com faixas, o objetivo da mobilização é o reajuste de 11,36%. A categoria não aceitou a proposta feita em reunião com o executivo, que apresentou como proposta 4% dos retroativos a janeiro ou 5% em retroação, a partir de março. Ou seja, menores de 6%, lineares propostos na reunião anterior. As aulas seguem sem previsão de retorno. Segundo a coordenadora da APLB Sindicato, Andréa Miranda, o retorno do ano letivo depende do gestor municipal. E com isso, o nosso repórter Felipe Fisch esteve presente na manifestação e agora trará detalhes como foi essa manifestação. Ok, Donato, olha, nós estamos aqui agora na manifestação dos professores aqui na cidade de Ponto Novo. Os professores de Ponto Novo, eles estão protestando nesse momento aqui porque eles pedem o reajuste salarial de 11,36%, que agora é lei, o piso nacional do magistério, e os professores estão aqui nesse momento para reivindicar esse direito aqui. Inclusive, vários professores se fazem presentes e andam, percorrem várias ruas aqui do município de Ponto Novo em busca do reajuste salarial. As manifestações prometem continuar até que o executivo e a categoria entrem em comum acordo, que o objetivo da categoria é conseguir o reajuste da categoria. Felipe Fisch ser direto para o Jornal da Interativa. E para finalizar essa edição do Jornal da Interativa, um recado para os eleitores da cidade de Ponto Novo, que o cartório eleitoral de Itiúba estará atendendo amanhã, na terça-feira, dia 1º de março. Comunicamos aos eleitores que voltam nas escolas. Anexo 1, Manuel Inácio, Cresce Novo Horizonte e João do Val Carneiro, escola ACM, lá no bairro do Contorno, que o cartório eleitoral estará atendendo para a realização da troca de títulos de eleitor da zona de saúde para a zona de Itiúba. O atendimento acontecerá na próxima terça-feira, no Auditório Municipal de Ponto Novo, próximo ao Conselho Tutelar. Muito obrigado a todos. Terminamos mais uma edição do Jornal da Interativa neste 29 de fevereiro de 2016, ano bissexto. Até a próxima. Voltamos na próxima semana. Legenda Adriana Zanotto